Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro já me ajudou várias vezes na minha vida. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu ganho muito dinheiro todos os meses e eu agradeço todos os dias pelo dinheiro que eu tenho. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro já me ajudou várias vezes na vida e eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho. O meu dinheiro está sempre crescendo e eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu ganho muito dinheiro todos os meses e eu agradeço todos os dias pelo dinheiro que eu tenho.